Oi gente, tudo bom? Sou eu, Cauã Reimon. Voltamos o Unpacking, novos produtos, novas maravilhas, estamos aí e agora não mais com faca. Agora me deram um estilete, estou profissional. Caixinha da Lupo. Será que veio dessa vez? A campanha que a gente fez ficou muito bonita, daqui a pouco já está nas lojas e todo mundo vai ter acesso. Vamos lá, vamos ver qual o bilhetinho que me mandaram dessa vez. Querido Cauã, estava com saudade dos nossos presentes? Estava. Hoje você está percebendo várias camisetas e recebendo várias camisetas Half Marathon. Essa camiseta é perfeita para correr, não tem costura, é super leve e tem micro furos que ajudam na troca de calor e na secagem do tecido durante longos treinos. Escolha a sua favorita e experimente para a gente ver como ficou. Experimenta. Então tá, vamos lá. Vamos lá, galera. Pacotinho, bonitinho. Feito pelas coisas maravilhosas da Lupo. Muito bonita essa camiseta. Vermelha. Fica muito bem em mim, minha mãe sempre fala isso. Verde-limão. Ah, e tem uma coisa muito legal. Esses detalhes, para quem corre à noite, malha à noite, eles brilham no escuro. Então, de uma certa forma, se você estiver em um lugar onde está um breu absoluto, a pessoa vai te enxergar e vai perceber que tem alguma coisa ali. Então, acho que, de certa forma, acaba ajudando na proteção. E uma branca. Muito boa. Com certeza não vai sair daqui de casa. Eu volto daqui a pouco provando uma das camisetas e te dizendo como é que ficou. Beijo, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Galera, ficou bem bonito. Eu gostei, minha mãe vai gostar. Porque ela, repetindo, ela sempre fala que eu fico bem vermelho. E eu vou malhar agora. E tenho certeza que a camiseta vai ser maravilhosa. Um grande beijo, depois eu digo como é que foi. Vai ter mais unpacking por aí. Vejo vocês daqui a pouco. Tchau, tchau. 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 Tchau.